Ei, tu quer beber? Quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Não quer por quê? Vou ou não? Quero ou não? Posso não? Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou ou não? Quero ou não? Posso não? Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não F-250 Atrevida O impacto perfeito do som Ei, no meu pesquinha Vamos sair No rocker show, alto nível Toca lá, e aí lá em Marli Tem cabeça de galo Tenha Tenha Vou ou não, quero ou não Posso ou não, minha mulher não Deixa não, não vou não, quero não Vou ou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Música 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 Acesse www.duvartdj.com.br Música 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 Ei, tem duas fofazudas E aí, vamos arrastar No talo, mano, a gente bota o bicho lá Quem és tu? És boiolão Música Música Vou ou não, quero ou não Posso ou não, minha mulher não Deixa não, não vou não Quero não Música Vou ou não, quero ou não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero ou não Música Música F-250 Atrevida, o impacto perfeito do som A gente se despede mais ou menos assim Valeu galera, tchau tchau Quero não Quero não www.duartdj.com.br E aí E aí E aí